Olá pessoal, aqui é a Selma Nascimento e no vídeo de hoje nós vamos fazer um sutiã plus size um sutiã onde a gente vai fazer ele no formato um pouco diferente a gente vai trabalhar na base dele o elástico cru jaraguá então muita gente fica me perguntando, Selma, como que eu faço para colocar o elástico jaraguá na base do sutiã? tem como fazer o sutiã com a base embutida? tem, mas tem que ter o espaço suficiente na base para embutir esse elástico então a gente vai trabalhar com esse elástico de 2 cm, que na verdade ele é de 19 mm, 1 mm a menos que 2 então a gente vai trabalhar esse elástico jaraguá cru na base do sutiã sai mais barato para a gente, dá conforto para cliente e veste muito bem e tem uma boa durabilidade então além da gente trabalhar o elástico cru, o elástico jaraguá na base do sutiã a gente também vai costurar o taquara ali no formato diferente, ali passando direto sem cortar o meio sem cortar no meio ali entre meio os bojos, né? então tenho certeza que você vai gostar de fazer esse sutiã comigo e ele é um sutiã feito na microfibra, onde a gente vai fazer um reforço nele porque como ele é plus size, feito na microfibra, eu coloquei dois tecidos atrás, né? então na base na parte de trás e na frente também então tem microfibra dupla nas laterais da parte de trás e tem o forro na parte da frente, a frente é trabalhada com microfibra e tule você podendo substituir a base ali na parte da frente, podendo substituir o tule por renda e podendo também substituir o forro, que é microfibra, pelo tecido 100% algodão então ficou a dica aí, dá pra você fazer e dá pra você modificar, né? porque já deixei a dica pra você também, né? que tem como você fazer de um formato diferente o importante é que combina com a calcinha que você vai fazer então vamos agora pra aula, começar cortando e depois costurando o nosso sutiã plus size então vamos começar agora recortando o molde do nosso sutiã plus size esse sutiã, ele tem o elástico cru, o elástico jaraguá embutido na base sutiã com elástico de base embutido e aqui tem como montar o seu sutiã, como imprimir o seu molde e essa modelagem é prática, né? não vai ter colagem, cobertura do bolso duas vezes tule a lateral da base, essa lateral a gente vai reforçar que a gente vai fazer de microfibra e é plus size então a gente vai cortar quatro vezes microfibra, que é duas vezes pra cada lado essa aqui é a parte da frente, né? o seu já vai ter corrigido, tava escrito renda que é tule também então aqui é uma vez microfibra pra forrar e uma vez tule, né? mas você pode também fazer com renda, não tem problema tá? então você pode colocar renda na frente da calcinha e renda na frente do sutiã também nessa parte aqui pra combinar mas a gente vai fazer com tule então agora eu vou recortar o nosso molde no tamanho 48 então agora a gente tá com o nosso molde aqui todo recortado e eu vou começar pela cobertura do bolso é duas vezes tule, né? e eu tô com o meu tule dobrado que eu já corto os dois de uma só vez então eu vou riscar depois cortar e eu vou colocar Obrigado. Obrigado. Aqui cortada. Agora eu vou cortar mais essa outra parte que é de tule também. A gente vai cobrir no bojo branco. Então aqui é dobra, né? Esse aqui tem dobra. Quando tem uma borda assim é fácil de identificar o sentido do fio no tecido, né? Então aqui vamos respeitar a dobra do tecido. E riscar. E aí? E aí? E aí? Obrigado. A gente vai agora para a microfibra. Se você quiser, pode forrar aqui com forro de algodão também. Fica ótimo. Então, aqui eu não vou precisar arriscar. Fica ótimo. 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 Então agora eu vou, dobrei novamente e vou fazer o outro lado. Então agora eu vou fazer o outro lado. Agora estou com todo o meu sutiã cortado e eu vou lá para a máquina overlock começar montando o meu sutiã. Então nós vamos começar montando o nosso sutiã plus size, nosso primeiro passo é unir o tule no forro que é a microfibra. Então coloquei o lado direito para cima, vamos deixar o lado avesso para baixo. Quase que tanto faz, mas se você quiser pode colocar virado também. Esse tule ele tampa todo. Vamos colocar ele virado do lado, porque como o sutiã ele, a base de trás são dois tecidos, então ele vai ficar com o lado direito para o lado avesso também. Então vou colocar o lado avesso aqui para dentro, já que vai tampar mesmo, não vai dar para ver. Então vou deixar o lado direito para fora. então aqui ficou o lado avesso com o lado avesso, um em cima do outro. Agora a gente vai montar. Então eu coloquei lá embaixo do pezinho, já vou organizar aqui né, para não ter risco de escorregar um tecido, passar mais a frente que o outro né. então vamos lá. Fazer o mesmo na lateral Do outro lado O lado interno agora O lado onde vai unir os boas Cuidado para não cortar o meio Essa marcação do meio que é importante Então já seguro nela aqui Para não correr o risco Sai fora aqui Vou te mostrar Agora eu vou fazer o mesmo do outro lado Essa partezinha do meio aqui Não precisa nem costurar Ela já vai ficar bem próxima E é um pedaço muito pequeno Então agora eu vou fazer o mesmo com as laterais Eu vou unir as laterais Como são duas Lado direito e lado direito para fora Só vou passar uma costura aqui Não precisa cortar muito Só mesmo para unir Fazer o mesmo No lado inferior e no lado superior Aqui ficou tão certinho Que eu não vou passar a costura desse lado Já vou deixar aqui O lado maior Que normalmente é o lado de cima Como você está vendo aqui Normalmente ele é o de cima Nesse sutiã aqui Ele vai ser o lado de baixo Porque ele está cortado Meio que tortinho Então eu vou já passar essa costura aqui Ficando assim Vou fazer o mesmo com o outro lado Então eu vou fazer o mesmo com o outro lado Então eu vou fazer o mesmo aqui também Nessa lateral Lado maior para baixo Nessa união aqui das laterais Você pode passar uma barbatana Se você tem a pespontadeira Então passa a barbatana aqui Passa o taquara e a barbatana Para dar uma firmeza maior Ou então pode passar só um zigue-zague Para achatar a costura Eu vou passar só o zigue-zague Então eu vou reservar ela aqui Ah não, vou colocar já o elástico na base Depois eu vou cobrir o bojo Vamos dar sequência aqui Então o elástico que eu vou colocar nessa base É esse aqui Eu digo que ele é de 2mm Mas ele é de 19mm Vem um rolo de 25mm Esse é da marca Zanotti Ela é o Jaraguá Jaraguá 20mm 19mm Então eu vou colocar na base O mesmo tamanho ao longo da base Eu vou colocar aqui Vou colocar a mesma medida Eu não vou cortar Deixar para cortar quando eu terminar Mas o que eu vou fazer Eu vou puxar para franzir Não precisa Mas também eu vou dar uma leve puxadinha Que é para não embabadar Entendeu? Não precisa puxar nem meio por um Não precisa nem disso Mas eu vou dar uma leve puxadinha Para ele não ficar muito solto E eu vou costurar do lado avesso Colocando ele aqui Ao longo da barra Do lado avesso É uma puxadinha só para ajustar mesmo Só para não embabadar Depois você vai ver Que ele não vai nem ficar franzido Então tá bom Quando ele não vai ficar franziladamente Tipo 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 finalizei aqui né, então agora a gente vai lá para máquina reta zigue-zague, na verdade eu vou cobrir o bolso primeiro, depois a gente vai lá para máquina reta zigue-zague, eu vou passar um zigue-zague aqui em cima para achatar o elástico e vou fazer essa vira e lá a gente já termina na verdade, termina não né, precisa elastizar a base lá na galoneira, mas então vou já reservar ela aqui e vou cobrir o bojo que a gente não precisa mais voltar aqui para overlock. Então vou cobrir meu bojo branco para combinar com a calcinha e eu não vou cortar esse aqui né, esse bojo é para cobrir assim é mais fácil a gente cobrir quando a gente coloca o tecido por baixo fica mais fácil para a máquina não ficar puxando o tecido mais que o bojo então eu virei o bojo aqui como vocês viram né, virei o bojo para o lado da vez para facilitar aqui as vezes a gente vai costurar e ele não pega aqui, quando não pegar você vem passando a costura novamente, virei né, então virei aqui para o lado direito e agora eu vou costurar primeiro essa lateral colocar aqui embaixo a pontinha e agora o lado de baixo vou sempre jogar o meu tecido para frente porque senão ele vai ficar franzido reparar as sobras de linha e agora eu vou cobrir o outro virar o bojo do lado avesso novamente esse aqui eu vou começar a cobrir desse lado para poder sempre estar com o tecido por baixo só que aqui tem que ter cuidado é para não cortar o biquinho, então vou ter que na hora que for chegando na curva eu vou jogar ele reto chegando na curva vou usar a pinça aqui chegando na curva eu vou colocar ele como se ele fosse reto vou jogar ele para cá assim aqui ficando assim ele pegou muito na ponta, agora eu vou passar desse lado agora que já está costurado só para ele poder não soltar a costura que ficou muito na beiradinha agora sem cortar eu vou até o final só para não acumular a linha não ficar sobra de linha assim virei vamos lá vamos lá virei Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá para a máquina reta, zigue-zague, dar continuidade no nosso sutiã. Eu vou passar um ponto zigue-zague aqui, fazendo o acabamento, o mesmo que eu vou fazer na base, o zigue-zague maior. Vou passar aqui do lado direito mesmo, só para achatar a costura. Deixa eu ver para que lado que ele virou aqui. Virou para fora. Vou dar sequência já no outro lado. Vou pegar bem o meio, bem em cima da costura. Eu não fiz acabamento aqui, porque eu vou virar. Vai ter um acabamento aqui agorinha, que eu vou passar, virar o elástico. Tirar aqui só para vocês verem. Estão ficando assim, lado direito. Agora eu vou fazer a vira aqui do elástico. Só vou virar ele e usar o mesmo zigue-zague aqui, em cima da costura. Ajustar e costurar. Como vocês estão vendo, isso aqui vai sobrar em torno de quase um centímetro, né? Esse espaço aqui que eu vou costurar o sutiã. Esse espaço aqui é pequeno mesmo, essa base ela é estreita. Não precisa puxar. Como eu falei para vocês, né? Vocês vão ver que a base não ficou uma base franzida. Tirar aqui a ponta de sobrinha. Já a ponta de linha. Então, ficou assim. O lado avesso. Esse cantinho fica assim mesmo, porque o corte ele é... Meio tortinho, né? E aqui o lado direito. Então, agora eu vou montar o bojo. Colocar o ponto reto. Colocar um cinco maior. Depois eu coloco o quatro. Na hora que eu vou colocar o taquara. Então, aqui eu vou costurar o meu bojo. Colocar ele reto aqui. Vou fazer um acabamentozinho. Retrocesso aqui. Essa costura aqui, ela pode ser feita também na máquina overlock, tá bom? Retrocesso. Destorar o outro. Do mesmo jeito, vou dar um retrocesso assim. Retrocesso aqui. Agora eu vou costurar o taquara Vou costurar ele de um jeito diferente Que eu vou passar ele direto Vou seguir direto Tirar as pontas de linhas aqui Começando desse lado Lembrando que essa costura É feita na pêssepontadeira Se você tem a pêssepontadeira pode usar Agora eu vou colocar o ponto 4 Dá um retrocesso E lembrando que isso aqui vem ao meio Para poder cobrir a beiradinha Cobrir toda a costura Cobrir toda a costura Cobrir essa borda Sempre ajustando Organizando aqui Aqui onde eu falei para vocês Que eu vou seguir reto Vou seguir costurando Atravessar O meio aqui Então virei Virei e vou pegar reto Organizando aqui Organizei E aí 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 Chegando ao final Cortar Aqui Agora a gente vai virar A gente vai virar E vai seguir costurando reto Observar aqui Para ver se está certinho Se pegou tudo certo Aqui também tem que ver se tem sobra Se tiver a gente tem que tirar Essa linha aqui Se tiver sobra a gente tem que tirar Na tesoura Porque senão vai ficar aparecendo Comecei Vou dar um acabamento aqui De retrocesso Agora eu vou seguir reto Na beiradinha Se você tiver dificuldade Vai bem devagar Para poder Não pegar o meio Porque se pegar o meio do taquaro Você não vai conseguir passar o ar E esse aqui ele vai pegar em cima Do jeito que está aqui mesmo Vai pegar um pouquinho em cima do elástico Porque a base O elástico é de dois Dois centímetros Né? Um ponto nove Quase dois centímetros Então aqui eu vou organizar Porque essa costura Ela vai passar reta aqui direto E aqui ele vai subir um pouquinho No meio Dois centímetros Então aqui eu vou fazer um pouquinho Um acabamentozinho. Agora eu vou acertar essa ponta. Aqui eu vou ter que já colocar o taquara, como não tem abertura aqui no meio do sutiã. Eu já vou, ou o taquara não, já vou ter que colocar o aro. Acertar aqui, colocar o aro, pra depois passar o viés elástico. Aqui tem que ter cuidado, porque se a gente colocar o aro na medida certa aqui, no tamanho certinho, pode quebrar a ponta da agulha. Então a gente vai passar agora o nosso taquara, ou passar o taquara, passar o aro dentro do taquara. Tem que ter cuidado pra não passar fora, porque o taquara ele é um viés. Depois eu vou fazer um acabamento aqui, mas agora eu não vou fazer porque eu vou empurrar ele lá pro meio, pra poder não quebrar a agulha da galoneira. Desligar aqui, que agora a gente vai passando aqui. A gente vai lá pra galoneira, elastizar a base do lado de cima. Então eu vou empurrar bem, pra não pegar aqui. Depois que eu passar, que eu elastizar as laterais, daí eu vou fazer um acabamento aqui pro aro não ficar encontrando, né? E também vai vir um lacinho. Então eu vou fazer o acabamento aqui pra um zigue-zague, pro as pontas do aro não passar e ficar uma, né? Porque corre o risco até de o aro passar pra dentro do outro bojo aqui. Então vamos lá na galoneira. Então agora a gente vai passar o viés elástico aqui na base. Na lateral de cima. Vou virar aqui do lado avesso. Chegando aqui na parte do bojo, vou tirar a tensão. E na hora da curvinha aqui, eu vou colocar reto, fazer de conta que a curva não existe. Outro lado. Aqui eu comecei. Só pra prender, para prender, né? Não é pra prender. Para prender. E agora eu vou tirar a tensão aqui da parte do bojo. E eu vou eliminar a curva empurrando com esse dedo aqui. Cuidado com o aro, pra não quebrar com a ponta da agulha, né? Então, elastizada. Agora a gente volta lá pra máquina reta e zigue-zague novamente. Então, agora a gente vai fazer, né? Empurrei o meu aro lá pra ponta, né? Joguei eles pra cá. E agora eu vou fazer um acabamento aqui. Dos dois lados com o zigue-zague. Só pra ele não atravessar. Zigue-zague ponto um. Um pouquinho mais de um. Uma perninha pequena. Retrocesso. Já jogo aqui pro outro lado. Repito. Então, esse sutiã, ele tem uma perninha pequena. Tem um acabamento aqui que dá pra ficar sem o lacinho, né? Caso você queira. Não precisa colocar laço nesse modelo de sutiã. Mas se você quiser, pode colocar também. Então, eu vou colocar meu lacinho aqui, né? Nesse mesmo ponto. Bem ao meio. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Próximo passo aqui, do seu lado direito, você vai colocar o menor. Vai usar o mesmo ponto, retrocesso no começo e no final. Comecei a costurar, retrocesso. Já vou colocar o outro lado. Do mesmo jeito, né? Vamos lá. 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 Então, ficando assim o nosso fecho. Agora, eu vou colocar a alça que é o nosso último passo aqui no nosso sutiã. Vou abrir para facilitar. E a nossa alça, eu cortei ela com 45, né? Tá montada. Se você não sabe montar nas outras aulas, tem, né? Montando. E eu vou só fazer o acabamento aqui. Vamos lá. Vamos para a outra. Vamos lá. Vamos lá. Então, a alça montada. Eu vou começar costurando o lado da frente. Vou começar no lado da frente, que eu vou colocar aqui, né? Lado direito com lado direito. Vou colocar o ponto reto, né? Deixar sobrando aqui mais ou menos um centímetro, um centímetro e meio e vou costurar bem na beiradinha. E aqui eu vou usar o ponto reto. Um e meio reto. Com retrocessos. Vou para o outro lado, depois eu vou virar isso. Vou costurar esse desse lado, porque depois eu vou colocar no zigue-zague. Agora eu vou costurar reto aqui também. Agora eu vou costurar reto aqui também. Então, agora eu viro. Então, agora eu viro. Virando aqui. E vou colocar o zigue-zague do acabamento. Com retrocesso. Agora eu vou colocar os vídeos. Tenho. Seis. Seis, três. Seis. Seis, três. Então, assim. Seis. 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 Tirei a sobrinha que sobrou, vou fazer o mesmo aqui do outro lado. Já tira a sobra. Agora a gente vai costurar ficando assim, né? A gente vai costurar o lado das costas. Aqui eu vou tirar mais um pedaço de elástico pra costurar o lado das costas. Né? Aqui é o tamanho, vou contar aqui, né? Isso aqui é 5 centímetros, mais ou menos. 5 centímetros, né? Como você tá vendo aqui. Normalmente eu coloco três dedos meu, que dá 5 centímetros certinho. E eu posso costurar nessa parte mais alta, aqui do elástico, nesse mesmo ponto zigue-zague. Meu processo. E aqui eu só vou medir a quantidade suficiente pra poder virar e encaixar minha alça. Quando eu faço isso, eu já venho aqui e já corto o outro do mesmo tamanho. Assim a gente não causa desperdício, né? Aqui a gente encaixa na argolinha. Vira. Vou levantar aqui e já passa a costura no lado de cima. Com o retrocesso a gente finaliza. Tira essa linha que fica trespassada. Dos dois lados. Como a gente costura um lado e passa pro outro, aí fica uma linha cruzada aqui do lado direito e do lado avesso. Tem que tirar toda ela. Agora vamos para o outro lado. Aqui do mesmo jeito, né? Três dedos depois do fecho. Já pego a alça aqui. Cuidado pra não colocar do lado errado, né? Do lado avesso aqui. Encaixei. Aqui. Então, vamos para o outro lado. E aí? E aí? E aí E aí Vou deslizar isso. Então, reparar as pontas de linha aqui e o nosso sutiã está finalizado. Então, finalizamos o nosso sutiã, assim está, do lado avesso. E do lado direito. Então, espero que você tenha gostado de fazer este lindo sutiã comigo de uma forma diferente. Eu tenho certeza que você vai fazer ótimas vendas dele, tá bom? E se gostou, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal se não é inscrito. Tchau, beijo e até o próximo vídeo.